Música Estamos na Feira da Saúde de Torres Vedras, edição de 2018, em direto do stand da Associação de Dores de Sangue de Torres Vedras. Estamos com o seu Presidente, o Sr. Joaquim Mendes Silva, Presidente da Associação de Dores de Sangue de Torres Vedras e também da Federação Nacional de Dores de Sangue. Das Associações de Dores de Sangue, exatamente. Portanto, a Associação de Dores de Sangue de Torres Vedras surgiu há 22 anos, mais ou menos, da necessidade da falta de sangue. Nessa altura, que havia uma falta de sangue muito acentuada e tem vindo a desenvolver um trabalho... Já agora vou começar por dar aqui uma descriçãozinha do que era... Sim, é melhor, é melhor. Do que era esse tempo. Eu agradeço. Dessa falta de sangue que nós... Quando nós tínhamos algum familiar doente, íamos fazer a visita. Tínhamos sempre um funcionário hospitalar, habita aí que nós... Olha, o seu doente, para ser operado, necessita que você traga 5 ou 6 pessoas para atuar a sangue. E se estamos a falar em que anos? Por a que altura? 80 e 90. Sim. 80 e 90. Infelizmente conseguimos acabar com isso, com este trabalho feito no terreno para estas associações. Em 1980, nos anos 80, nós tínhamos 18 de dores por cada mil habitantes em Portugal. E com este trabalho, e a Organização Mundial de Saúde preconiza que uma população para ter sangue suficiente para o tratamento dos seus doentes, deve ter entre 40 a 45 de dores por cada mil habitantes. Nesta altura, como é que estamos? Qual o balanço? Era aí que eu ia chegar. Portanto, repara a diferença onde nós estávamos. De 18 para 42 era uma diferença muito grande. Por isso, uma carência muito grave de sangue nessa altura. Com este trabalho destas associações no terreno a trabalhar, Portugal, o sul da Europa tem uma característica muito interessante. São os próprios dadores de sangue que se organizaram em associações, em federações, em grupos, e eles próprios promovem a dádiva de sangue. Isto em termos sociológicos é riquíssimo, como é fácil de compreender. E este trabalho no terreno levou-nos a ter, chegámos a 42 dadores por cada mil habitantes no ano 2010. Ou seja, estão na média. Estávamos lá na autossuficiência do sangue em Portugal. Foi um momento muito bom. Depois veio a crise. Mas as pessoas dão menos sangue por causa da crise. O que é que tem a relação de uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? É essencialmente porque temos menos jovens. Nós perdemos 400 mil jovens no nosso país. E este jovem, eu próprio sou o pai de dois jovens que se encontram os dois emigrados. E hoje seriam dadores em Portugal, e são dadores no outro sítio, não importa. Mas isto, e o relacionamento da população, e alguma zanga com os próprios políticos, tendo situações... Mas o que é que tem os políticos a ver com o sangue? O sangue é para as pessoas, não é? Exatamente. Mas havia em Portugal uma... Eu não gostaria muito... Não alongava muito com isto. Mas havia uma coisa que chamava... Não, pela política não, não nos interessa. Estamos a falar de sangue. Claro. Havia uma coisa que chamava a isenção das taxas moderadoras. E que vieram os senhores da Troika e disseram... Acabou a isenção das taxas moderadoras. Bom, basicamente foi isto. Hoje em dia... Que era um incentivo. Era um incentivo. No fundo era um reconhecimento. Eu diria mais que era um reconhecimento ao adotador de sangue. Que eu não concordo muito, sinceramente. Uma dádiva é uma dádiva. Mas ok, mas não vamos por aqui. Portanto, a partir de 2010 há de facto que deu-se a crise e perdemos cerca de 20% dos adotadores de sangue a nível nacional. Estou a falar aqui... Ou seja, estão perto dos 30 adotadores neste momento. Neste momento estamos em 34, 35 adotadores por cada mil habitantes. Não é grave, porque felizmente associada a esta quebra de adotadores, há uma menor necessidade de sangue no país. Porque os tratamentos hoje são diferenciados nos hospitais. Eu diria, por exemplo, numa especialidade muito corriqueira que é a ortopedia. Fazer uma intervenção cirúrgica em ortopedia, levava aquilo que eu chamo de rios de sangue. Hoje em dia não consomem sangue praticamente. Portanto, há uma diferenciação nos tratamentos que leva a que a uma opção. A técnica também evoluiu, não é? Claro, exatamente. Hoje em dia os tratamentos são muito diferenciados. E o próprio tratamento do próprio sangue tem outras formas de lidar com o sangue. Portanto, estamos felizmente num equilíbrio que às vezes é instável. Sim, também tem a ver com as alturas do ano, penso eu. Nesta altura estamos numa crise de plaquetas. Com muita falta de plaquetas. Hoje em dia já não se dá sangue nos hospitais. Sangue total. Ele era fracionado em três componentes. Os concentrados de eritróceos, o plasma e as plaquetas. E as plaquetas têm consumo muito grande porque é para os doentes oncológicos. O tratamento de doentes oncológicos. E há muita falta de plaquetas. Infelizmente há muita falta de plaquetas. Mas portanto, este foi o trabalho da Associação de Adores de Sangue, Dores e Fedras e de outras associações. Que já existe há quantos anos? 22 anos. Ou seja, nasceu dessa necessidade nesses anos 80? Exatamente. 90. 90 já. Foi um pouco mais tarde, já nos anos 90. Foi excelente. Temos sido um trabalho decrescente. Um trabalho decrescente. E chegamos a esta... Somos neste momento a associação... O Instituto de Poderes do Sangue e da Transplantação, que é a entidade de referência do sangue em Portugal e quem faz a recolha do sangue, estaremos aqui amanhã a fazer uma sessão de queita de sangue onde convidamos todas as pessoas a estarem presentes. Qualquer pessoa, nem qualquer pessoa pode dar sangue, não é? Não, tem que ser saudável, obviamente, ter entre 18 e 65 anos, pesar 50 quilos pelo menos e ter uma saúde robusta, digamos. Agora meio a brincar com coisas sérias, já não dão aquele cálice de vinho do Porto e o bolinho do sangue, não? É que tinham mais gente. Pois, era hoje. É verdade, não é? Era, exatamente. Agora dão uma refeiçãozinha ligeira a seguir à doação, para pôr um pouco, minimamente. E, sobretudo, para obrigar a pessoa a estar ali sentada 5, 10 minutos a seguir à dádiva. A dádiva. É importante. Mas a pessoa em si, basicamente, não sente nada, não sente nenhuma alteração? Não. Até porque são pequenas doses que são retiradas. É retirada 0,45 de litro. É uma... a quantidade... Não é um belo prazer dos técnicos do Instituto. Sim, sim. É a quantidade que é retirada do organismo. Está perfeitamente definida, em termos científicos, que é aquela quantidade que o organismo pode... A pessoa não sofre por retirar aquela quantidade de sangue. E não sente grande coisa também. Não, não sente. As situações, pode haver algumas situações pontuais em que a pessoa vê um bocadinho negra e tal. Mas isso ele está em forma de fazer... recuperar imediato. Parece. Era o tal vinho do Porto. Era o tal vinho do Porto. Vocês são todos voluntários também, não é? São todos voluntários. Somos todos voluntários. Aqui ninguém ganha dinheiro. É mesmo por... A satisfação de fazer o bem a quem nos rodeia, no fundo. Eu considero que é um ato cívico, é ser cidadão, no fundo. Eu preocupar-me também minimamente com o meu vizinho e com o meu semelhante e com a pessoa que vive ao meu lado. E penso que toda a gente deve ter um pouco desta preocupação. E hoje em dia os miúdos já aprendem bastante e aprendem bastante este lado social e o lado da responsabilidade social do ter que me preocupar com aquele que está ao meu lado. Isto é ótimo. Eu gosto muito disso na educação de hoje das crianças. Falta ainda aquele pequeno empurrãozinho para levar os jovens a dar vida de sangue. Isto é um trabalho importante que nós estamos a ter, sim. Sente essa dificuldade. O jovem não está tão sensibilidade quanto isso para dar sangue? Provavelmente por culpa nossa. E provavelmente, de certeza absoluta, por culpa nossa que ainda não conseguimos fazer passar esta mensagem. Nós estamos a fazer um trabalho que eu considero bastante importante em conjunto com a Câmara no projeto Mais Saúde, onde tentamos percorrer todas as escolas do Conselho e passar esta mensagem de necessidade a dar vida de sangue. E o que é que é feito com o sangue? E mais algumas coisas que os miúdos apreendem, absorvem. E eu gosto muito de ver, eles absorvem esta informação. E gostava de os ter mais do vosso lado também. E esta é uma preocupação muito grande, mas é aquela questão que digo muitas vezes. Não somos nós que vamos atingir os jovens. Nós velhotes, entre aspas, temos que arranjar jovens que passem esta linguagem para os próprios jovens. Dentro da vossa associação também têm jovens? Ou são pessoas mais adultas? Mais maduras, mas neste momento temos um jovem que por acaso pertence à Câmara e recém-chegado e estamos a engariar em uns jovenzinhos. Mas nós, Federação, agora o meu lado mais da Federação Nacional, é uma preocupação muito grande, obviamente, a nível nacional. Até porque temos uma população extremamente envelhecida e é um trabalho muito duro e que tem que ser feito. E temos um grupo de jovens na Federação Mundial, na Federação Nacional, a trabalhar neste projeto de chegar aos jovens através dos jovens. E, em função disto, conseguimos que Portugal organize este ano uma coisa muito importante que é o Fórum Mundial dos Jovens da Dores de Sangue. Em que vamos ter em Aveiro mais de 100 jovens, de todo o mundo. E que é um projeto no qual nós estamos muito empenhados e apostamos muito e que quer levar gente aqui de todos os pedras a este encontro. E vai levar-se seguramente. Está bom, faz questão disso. Amigos, Joaquim Mendes da Silva, eu quero, para além do mais, agradecer a disponibilidade que teve para conversar connosco, com todas as pessoas da nossa região que fazem o favor de nos ver tão bem, deixar um apelo muito grande aos nossos jovens à falta de sangue, ao aderirem, ao darem sangue, porque eu não sei se isto é verdade, mas há uns tempos atrás havia um médico que dizia que o dar sangue é bom tão bem para quem o dá, porque obriga o próprio sangue a regenerar-se, a produzir a quantidade que precisa e é bom para quem dá, por isso, jovens, a associação está cá. Uma pergunta que eu não fiz, onde é que se pode encontrar a associação? Alguém que queira dar sangue, como é que faz? A associação não faz por causa de sangue. Portanto, nós promovemos a dar diva de sangue em todo o Conselho. Temos, ao longo do ano, mais de 60 sessões de deita, amanhã temos aqui esta, ok? E temos um calendáriozinho que eu mostro, mas podem ir à Praça 25 de Abril, onde era antigamente. Sim, a Praça dos Táxis, o Hotel Império, agora... E nós estamos aí, está aí a sede da associação, que é um edifício da Câmara, portanto, nós funcionamos num edifício da Câmara e estamos lá para receber quem nos quiser visitar e prestar as informações necessárias, sim. Posso levar um calendário? Com certeza que sim. Já agora, para divulgarmos... Mas deixe-me só passar uma mensagem, que é o seguinte, eu posso sempre decidir, como cidadão, se estou ou não disposto a doação. É um direito que me assiste. Eu posso não acreditar sangue. Agora, o que eu não posso decidir é se eu vou nem a precisar de sangue ou não. E existe, hoje em dia existe uma possibilidade de mais de 70% de eu um dia vir a precisar de sangue. Porque nós... A idade... A esperança média de vida aumenta, como sabemos. Vamos desenvolvendo e cada vez precisando de mais tratamentos. Portanto, provavelmente, ao longo da minha vida, eu vou precisar de sangue. Eu, se adoecer, não sendo da dor de sangue, se eu adoecer e for para um hospital, tenho que tratar o sangue. Eu vou exigir como cidadão... E ele tem que vir de algum lado. Exatamente. Eu, como cidadão, vou exigir que lá esteja o sangue para me tratar. Amigo Joaquim, nós tivemos a acompanhar ainda esta semana, no início da semana, uma situação, e a vida é assim, acontece um acidente em qualquer momento. Portanto, estivemos com o Salvador, da Associação Salvador, um jovem extremamente ativo, extremamente dinâmico, de um momento para o outro, viu-se numa cadeira de rodas com um acidente. Pode acontecer, esperamos que não aconteça a ninguém que nós conhecemos, espero que aconteça ao menor número de pessoas possível, mas isso acontece. E as pessoas têm um acidente, as pessoas precisam de sangue, têm uma doença, precisam de sangue. Por isso, se é jovem, qual é a mensagem? Aparece, por exemplo, numa sessão de colheita de sangue. Os jovens do Norte da Europa têm uma coisa muito engraçada que eu gosto imenso. Emancipam-se aos 18 anos e vão mostrar a sua emancipação numa sessão de colheita de sangue. Eu acho isso um ato excelente. Eu acho que os nossos jovens vão fazer melhor. Antes dos 18, vamos-los ter connosco. Por isso... Aos 18. Aos 18. Antes dos 18 não podem dar. Não podem. Nem acompanhados meus pais. Não. Dos 18 aos 18... Então pronto, vai ter que ser só depois de estarem emancipados. 18 anos, primeira coisa. Exatamente. Nós não somos piores que os melhores da Europa, que são os nórdicos, não é? Nesse sentido. Nós vamos-lhes ganhar. Vamos. Obrigado. Obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Felicidades. Boa recunha de sangue. E amanhã, amanhã então, cá estaremos todos. A que horas? Entre as 15 e as 19. Entre as 15 e as 19, na Feira da Saúde, aqui no pavilhão multiuso de Espo Torres, é só dirigir. Ao entrar, estando dos primeiros do lado esquerdo. Exatamente. Então, amanhã contamos convosco. Excelente promoção. Muito obrigado. Obrigado eu. Boa tarde. Obrigado. Felicidades e parabéns pelo bom trabalho que estão fazendo. Muito obrigado a vocês também. E foi uma excelente oportunidade para promover-me. Obrigado. E aí, por favor. E aí, por favor.